Se age, combate o frizz. 72 horas de Eudora. Olá pessoal, bem-vindos ao canal Betante Santana. Hoje com mais uma resenha para a linha de cabelos da linha Se Age, da Eudora, que consta com cinco produtos, que é o shampoo, o condicionador, o defrizante. O Magic Spray e a máscara capilar. Nesta campanha vigente, gente, os produtinhos vão estar com esses valores. Para quem tiver interesse em saber, uma resenha completa futuramente no blog. De momento ainda não vou deixar, mas futuramente vai estar lá por escrito tantos ingredientes, valores e tudo mais. Hoje eu venho mesmo para dar um feedback, o que eu achei desses produtos. Aliás, eu lavei meu cabelo quase agorinha com eles. Então é o seguinte, o shampoo, ele tem 250 ml, tá? Ele tem essa aberturinha. É a única fragrância da linha Se Age que é diferente, tá? É um novo, é a nova fragrância e eu vou ser sincera, eu não gostei. Eu prefiro a fragrância de todos os Se Age, Se Age, tá? Ele não é perolado, tá? Mas ele é assim, ó. Não chega a ser perolado, perolado, tá? E o condicionador, ele tem 200 ml. O condicionador, ele tem uma consistência bem de creme, de creme para pentear ou para a máscara. Ela é bem consistente, bem durinha. E a máscara capilar, ela é também de 250 gramas, tá? Ela vem em caixinha, gente, que eu joguei minha caixinha fora. Não sei qual o motivo, mas eu joguei. E vem esse pentinho aqui, que eu prefiro pegar a máscara com ele. Além do, da tampinha, olha, vem essa outra tampinha aqui. A minha tá úmida porque eu acabei de usar a máscara, tá? Ela é bem consistente, é uma máscara bem potente. Essa daqui é pra você usar, é, deixar agir por 5 minutos nos fios, tá? Depois você enxágua normalmente. Primeiro você vem com o shampoo, né? Condicionador, aí você passa a sua máscara e deixa agir por 5 minutinhos. Nos fios. Aí depois você faz o processo com o defrizante. Tá? O defrizante, ele tem 100 ml. E ele tem essa consistência. Deixa eu ver se eu consigo, porque eu usei o último pouquinho que tinha. Esse é o segundo frasquinho que eu utilizo, gente. Aliás, eu já usei bastante da linha, tá? Não é, não é a primeira. Deixa eu ver aqui se sai só um pouquinho. Ele é bem, ele é fininho, tá? Ele não é grosso como um creme de pentear normal que a gente tem, não é. Tá? Ele é bem fininho. Eu acho assim, ele deixa um pouco a desejar, gente. E tem o Magic Spray, que é esse sprayzinho aqui de 50 ml, né? Que você passa com uma certa coisa aqui nos fios. E finaliza, né? O defrizante e o Magic Spray. Tá? Eles são pra todos os tipos de cabelo, tá? Essa linha aqui é pra todos os tipos de cabelo. E aliás, gente, aqui tem mais dois aqui, ó. Que eu já... São shampoo, no caso. Ai, tem a água aqui. Não, tinha um restinho ainda de shampoo. Pouquinha coisa, mas tem. Esses dois aqui já foram. E também eu já sequei um frasquinho aqui de condicionador. O condicionador eu uso menos pelo fato da consistência dele ser bem grossinha, tá? Então, esses dois aqui ainda estão em uso. Em relação ao antifriz, gente... Pra mim não funciona, não, tá? Eu tenho umas fotos e um videozinho que eu fiz, que eu vou deixar no blog. Ou eu junto com esse daqui, se der certo. Mas futuramente eu vou deixar no blog. Ele fica com os cabelos bem arrepiados. Meu cabelo ainda tá úmido. Mas ele deixa o cabelo bem frisadão, assim, pra cima, sabe? Como se tivesse levado choque. Então, assim, eu não achei que ele cumpra 100% não. Nem, deixa eu ver, uns 40% talvez cumpra, assim. Mas não totalmente. Eu prefiro a linha do Revela os Cachos, Define os Cachos, porque a gelatina, ela dá esse coisa de não deixar o cabelo arrepiado, né? Ficar aquelas pontinhas tudo... Então, eu não gostei da linha, assim, não gostei da linha em relação ao antifriz. Porque se o defrizante aqui, né, seria um creme mais potente, se ele fosse tipo um creme de pentear, que dá uma definida melhor no cabelo, não ficasse tão arrepiado, seria legal. Mas, nesse caso aqui, eu não gostei muito, não, tá? Então, assim, em relação ao antifriz, não. E também eu não gostei da fragrância. Eu acho que a fragrância tradicional dos Ciajes são legais. Essa daqui eu não gostei muito, não. Então, essa foi a resenha. Foi o meu parecer resenha completa. Resenha não, gente. Foi mais um feedback do que uma resenha. Resenha mesmo vai estar no blog futuramente, tá? Eu agradeço a presença. Quem puder deixar um joinha. Quem não for inscrito e quiser se inscrever, seja bem-vindos. Se tiverem alguma perguntinha e quiserem deixar, deixa nos comentários que eu respondo a todos, sempre que possível. Beijo, Joaquinhas, e até o próximo vídeo.